Lipo, caseira, atualizada. Você vai emagrecer 5kg ou mais tomando essa bebida todos os dias no seu jantar. Esse aqui é o meu antes e depois, eu já emagreci 20kg apenas com as dicas que eu posto aqui pra vocês. Então já me segue pra você não perder nada. No liquidificador nós vamos colocar 200ml de leite desnatado. Vou colocar uma banana, pode ser a banana da sua preferência, o que você tiver aí na sua casa, tá? Vou colocar meio mamão, eu tô usando aqui o mamão papaya, mas se você quiser usar de outro tipo, também pode. E vou colocar 2 colheres de sopa de aveia, pode ser farinha de aveia, farelo de aveia, não tem problema, tá? Também dá pra fazer. Essa parte é opcional, mas eu vou colocar algumas gotinhas de adoçante pra ficar um pouquinho mais gostoso. E vou colocar também baunilha, mas se você não gostar ou não tiver, não tem problema, pode fazer sem. Agora é só bater tudo muito bem. E se você quer mais vídeos como esse, já curte aqui e comenta eu quero. Compartilha também esse vídeo com alguém que quer emagrecer, me siga pra mais. Beijo!